Tá tocando o Metallica aqui no show de Hóquei, mano! Que que é isso? E aí, Aventureiros? E aí, mano? Galera, bem que eu tinha falado que a gente ia voltar dessa vez no jogo de Hóquei, mano! Tá jogando Tucson Roadrunners versus Henderson Knights! E o intervalo vai acabar! 24, 23, 22, 21, 20! Tá acabando! Gol Tucson! Muito dói! Muito dói! Let's go! Let's go! Vamos, muito da hora! Fala, go Tucson! Let's 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 go Tucson! Mano, o jogo tá muito emocionante. Mano, tá muito da hora, mano. Tá muito da hora. E ó, galera, vou gravar mais vídeos pra vocês aí, mas, mano, por enquanto, vou deixando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu gravei hoje. Se gostaram, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Falou!